Bora então. O exemplo desse vídeo é jogar safezão só pra escalar e ganhar o jogo. Só não errar. Por que você não consegue subir de elo no platino? Esse é o título da parada. Tá no platino e não consegue subir de elo? É porque você tá errando. Não é porque seu time tá errando. Não é problema de time, não é problema nada. Ó. Vou jogar safezão, escalar pro late game e ganhar. Jax não é a melhor opção pra isso. Darius seria a melhor opção, mas o Darius tá do lado de lá, então vamos lá. O que você vai fazer? Tô de Jax, tô de pezinho, pezinho estacado e eu só quero os last hit, certo? Então, ó. Quando eu tiver last hit eu vou lá. Perdi o last hit. Não era pra ter pegado, mas vou sair. E de novo, não precisa estressar, cara. Não precisa saber o control de wave. Não, você tá vendo que o cara, principalmente no zelo baixo, o cara vai ficar puxando. O cara vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, entendeu? Relaxa, cara. Relaxa. Só vai fazer, ó. Pegou, saiu. O pezinho tá te curando de pouco em pouco. Vai. Ah, não vai upar. Vou upar de fugir, cara. Aqui, ó. Eu vou chegar, ele vai me puxar. Aí ele me puxou, eu pulo e vou embora, entendeu? Isso aí que nós vamos fazer. O jogo é esse. Só que o last hit aqui. O que você conseguir pegar? Relaxa. Você não conseguir pegar tanto? Boas também. Se quiser eu faço um jogo errando todos os last hit de início pra gente ganhar o jogo ainda. Ah, ainda tem isso, ó. Esse sistema que a Riot colocou, dos drops, ele ainda te ajuda, cara. O sistema de dropzinho lá. O last hit tá de boa. Já viram que o Vole tá aqui do meu lado? Já viram, né? O Shinzal tá aqui também. Se o Shinzal quiser brigar lá, é burrice. Mas você tem que tá de olho, entendeu? Você pode ajudar. É burrice lá, mas você pode ajudar. Shinzal não quis? Ele marcou, mas eu não quis. Não entendi. Não entendi a marcação dele. Só joga o fácil aqui na lane. Nem ter se vai jogar o fácil. Ó, dar o Skizinho vim pra cima. Puxa o Zal vim também. Exalt pra dar Slow. Vamos pro lá. Ele não tá level 5, então não tem problema destacar. Ok. Nice. O que o Zal fez pra mim foi ótimo, entendeu? Por quê? Porque aqui vai me dar a chance de pegar o Escorpião. Se ele vier, é melhor ainda pra gente trocar. Porque ele não tá level 5 que eu tô. Ele pediu pra eu morrer, entendeu? Bem de boa. Aqui eu posso resetar, porque o Escorpião vai pegar o Slash Raid pra mim. Eu der sorte, né? Tem esse detalhe. Lomara que pegue. Pegou. Boas. Vamos lá. Pra um jogo mais late game, pra você que joga mais safe, botinha de tanque é a melhor opção, tá? Ah, eu vou jogar mais safe. Botinha de tanque. Essa é a melhor opção. E aí também, se você não quiser fazer trindade, tem dois tanques do lado de lá, um dades e um volley. Pode fazer o Ruptor. Faça tanquezão, tanquezão. Faça o Jack tanquezão. Puxa os caras off-tank, mais tanque mesmo. Pra você aguentar mais pancada. Joga no safe. Vamos jogar no safe aqui. Você quer ganhar o jogo. Você não quer fazer play, você não quer gravar vídeo, você não quer fazer nada. Já sabe que ele vai te puxar. Viu que eu não fui pra cima, nem nada? Ele mesmo disse isso da jogada dele, entendeu? Ele puxa e fala, ah, tá rodando, não vou fazer nada não. Entendeu? E aí, cara. Você vai continuar o quê? Last irritando. E irritando o cara. Aí, quando você ficar um pouco melhor, você ainda pode ficar mandando emote. Assim, ó. Você faz alguma coisa e manda emote. Faz alguma coisa e manda emote. Deixar o cara puto. Isso, o cara tá indo na minha torre, ó. Me doidou, só pode. Entendi ele, não. Entendi esse cara, não. Os caras vão tiltando, velho, com o tempo. Eles não podem ficar parados, né? Eles querem brigar, entendeu? Eles vão tiltando. O cara foi dentro da minha torre. E eu falei, me doidou, só pode. Olha lá. Eles vão tiltando com o tempo. Lembrando que você tá de botinha, tá? Então, você não quer trocar mesmo. Se você for fazer troca, troca curta que você vai fazer. É, você só quer? Fica de boa. Vai guardar agora, ajudar o time um pouquinho. Ajudar você mesmo também. 20 segundos. Você pode limpar esse wave e resetar. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Puxou lá. Cara, deixa o cara fazer o que ele quiser. Perdidinho, cara. Ele fica perdidinho. Ó, meu Xin Zhao tá resetando agora com o dragão vivo. Então, você pode resetar junto, se você quiser. Vou deixar a puxada aqui, porque se ele for dragão, eu vou dragão também. E você vai jogar com o time. Lembra que eu te falei? Vai jogar com o time? Se o Xin Zhao... Ó, o Darius já foi, o Xin Zhao tá indo pra cima. Então, eu vou pra cima também. Joga com o time, cara. Na sua vantagem, mas com o time. O objetivo é ficar forte no final do jogo, ganhar o jogo no final. Ó, eu vou comer lá embaixo. Nem estressa, porque os caras tão se matando lá e tal. Se o Xin Zhao for fazer aqui, você vem com ele. Aí, tranquilo. De boa. Subiu de novo. Já pegou o Darius aqui, você já vem também. Já tenta ajudar, não deu. Tá ótimo. Não estressa. Já dá o Exaustinhozinho pra ajudar. Troca a torre agora. De boa. Duas opções. Uma, desce e tenta pegar outra barricada. Ou protege esse Arauto. Você não sabe onde tá ninguém no mapa ou você desce? Você sabe onde tá todo mundo ali, igual eu tô vendo ali. Posso ficar. Ó, vieram dois aqui me pegar. Vamos tentar recuar só. Tranquilo. De boa. Exaustinho. Ó lá, a máquina foi lá. Conseguiu levar o máximo que quer. Agora, o que você quer? Duas opções agora. Uma, defender a sua própria torre. Pro Darius não pegar a barricada. Ele não ficar mais forte. Ou tão forte quanto você. E tentar levar outras barricadas. Essas são duas opções. Eu vou passar por um mid. Vou tentar levar a barricada. Se o Darius subir, eu vou lá defender o Darius. Ó lá. Pra ele não levar a minha barricada, tá vendo? Tô vindo no mid aqui. Peguei a barricada. Vi que o Darius tá lá em cima. Tô subindo pra ele não pegar a barricada. Porque só de defender a barricada, você já tem gold a mais do que seu adversário. Fechou? O que é um pedaço de chão? Fechou? Joga o safe, velho. Joga o safe pra subir de elo. Fata 4, o jogo tá bom pra te mostrar que é assim que você vai ganhar o jogo. Por isso que eu te falei pra você jogar com personagem de late game bom. Socorro? Porque se você tivesse com personagem de early game, você ia ter que criar a jogada agora, entendeu? Você não ia poder tá jogando safe. Tá vendo? Eu tô tranquilo. Tô jogando aqui tranquilão contra o Darius. Fiz uma troca curta igual eu queria. Ele saiu na desvantagem. Pra mim tá ótimo. Vou deixar esse ward aqui porque ele vai tentar pegar o escorpião, acredito eu. Nós vamos farmando aqui. Recuperando mana e vida com a botinha. Nós fomos de botinha exatamente por isso. Ele desceu. Eu vou continuar. Não tem ward. É muito arriscado. Então você vai entrar. Vai ficar dentro do mato aqui. Esperar um pouquinho. Ó. O vale apareceu. Todo mundo apareceu lá embaixo. No máximo vai ter um aqui em cima. Certo? Aí você aparece. Lá embaixo. Mesma coisa. Dá passada. Vamos tentar levar a torre, cara. Torre é gold. Precisa ir pro seu time, velho. Vale a pena. A Kali apareceu? Você vai brigar? Que brigar? Vai embora. Se você tiver certeza que você ia matar a Kali, você fica e briga. Mas você tá muito perto da base dos caras. A pena de alguém resetar e te matar é muito grande. Você vai ter que brigar olhando o mapa. E ir preparando pra fugir, entendeu? Pegar o escorpião. Gold a mais. Talvez o gold a mais no farm também. Você não vai importar. E vai pro seu segundo item. Ah, vai seguir a build? Pode seguir. Se você não subir a build, você pode seguir. Senão você só... Vai lá e troca. Igual eu peguei um corta-cura aqui que é bom quanto dá. Entendeu? Vou passar no mid ali agora. Defender a torre. Porque não tem ninguém na minha torre lá. Entendeu? Às vezes você acha que isso aqui não faz diferença. Faz, cara. Se você não deixar os caras levar a torre, seu time tem vantagem. Você tá vendo que eu não tô fazendo nada demais com o meu time. Entendeu? Tipo assim, entrando em jogada de merda. Falando que eu vou ajudar o cara. Não é o tipo. Fogando o básico. Ó, subindo aqui. Vou aparecer na lane? Não. Por que eu não vou aparecer na lane? Porque não tem... Só tem dois caras no mid. Não tem ninguém lá no bot. Então se eu aparecer na lane aqui, os caras já vão subir pra me defender. E eu quero que alguém suba pra me defender? Eu não quero. E eu também não quero que eles saibam onde eu tô, entendeu? Tá vendo que a jogada tá rodando lá no mid? Eu posso ir lá brigar. Mas eu não acho que é uma boa briga. Então eu não vou entrar. Vou ficar de boa aqui. Vou fazer isso aqui, ó. O dragão tá nascendo. Dois tão subindo, tá vendo? Eu vou recuar. Tranquilamente. Vou resetar e vou pro dragão. Porque agora eu vou brigar com o meu time, você tá entendendo? Dois subiram. Minha torre tá tranquila. Tá tudo de boa. Eu posso resetar, pegar item. E agora eu tô forte. Se você olhar o gol, já. Eu tô com 7 mil de gol. Eu tô mais forte do meu time. Se eu não vier brigar nesse dragão e rolar uns 5, são outras 5. Eu tô dando desvantagem pro meu time do que vantagem, sacou? Não tem mais barricada. Não tem nada lá em cima. Eu poderia levar uma T3, qualquer coisa do tipo. Mas não é vantagem, sacou? Agora, entrar nessa briga desse jeito aqui hoje sempre. É burrice também. Tá vendo que meu time tá todo na base? Se tiver os quatro caras aqui, eu vou só ir embora. Eu não vou brigar não, cara. Porque é burrice você querer brigar. Em desvantagem. Ó, meu time tá lá brigando com azar, em vez de fazer o dragão. Sempre vai acontecer isso aí na sala Q. Agora você vai fazer o quê? Ah, vou xingar. Foda-se. Manda o foda-se. Você acha que eu vou enfrentar esses dois caras porque meu time quer fazer palhaçada? Ou não? Não vou morrer. Nós temos vantagem aqui. Vale a pena você ficar? Pra mim vale a pena ficar. Ah, porque o Darius tá lá em cima. Nós temos vantagem aqui. Lembra que eu tô forte? Os mais fortes do time? Não gasto o exaute errado. Você quer exaustar quem? Você quer exaustar a Zaya. Até o Vole você pode exaustar. Mas não vai exaustar o Maokai, né? Pelo amor de Deus. Conseguimos ganhar ali do Maokai. Viram? Ó, a Zaya tá aqui. O Vole tá aqui. Vamos fazer o dragão. Você não quer brigar, cara. Você não vai pular nos caras lá. Pra quê? Ah, ganhei tempo. Mas eu tinha que fazer o dragão. Não, cara. Vem fazer o dragão. De boa. Ó. 4x3. Tamo na vantagem? Tamo. Ó. Stunei e tal. Já tô preparado aqui pra quê? Exaustar a bichinha que deve sair por aqui, ó. Ó. Tá vendo? A gente vai tentar matar ela aqui. Vou flechar pra matar. Pega a kill. Tenta pegar o máximo de kill possível pra você ficar forte. Gê, sai fora. Sai fora. Não morreu. Não deu kill. Pegou a kill que deu. Pegou o dragão. Tá tranquilo. Volta pro seu lane. O cara puxou a lane até aqui, ó. Se o jogo fosse melhor, se a galera fosse mais inteligente, o Darius não tinha nem puxado. Tinha levado um motor. Só ia olhar lá, entendeu? Ó. Os caras resolveram brigar ali. Eles estão em desvantagem no lugar, entendeu? Porque tá mais perto da nossa base. Eu tô forte e eu vou lá, entendeu? Essa parte você já vai. Porque você já tá forte. Lembra a parte que eu falei? Ah, você tá forte. Aí você ajuda o seu time. Porque você tá mais forte do que os caras e os caras tem desvantagem numérica. Então você quer brigar, entendeu? Mas você quer morrer? Não, pô. Você não quer morrer, não. Então vamos brigar. O quê? Já pensando em voltar. Pensando em voltar. Tá vendo? Você só vai pegando a kill e tá indo fora. Se alguém vai morrer do seu time, é os bucha. Deixa os bucha morrer. Deixa o Jarva morrer, a Miss Jordan morrer e tal. Você não. Vai ficar na sua, entendeu? Vai no seu limite. Vai no seu limite. Tá fraco? Nem vai na briga. Manda o pau... Deixa o pau comer aí, foda-se. Entendeu? Vou pegar meu item. E vou lá pra baixo. Tem torre lá, eu levo, entendeu? Ah, a MF tá indo pra lá. Aí você marca, você pinga ela, sabe? Ó, burra. Sai daí. Você é fraco. Você não tem que ter suporte. Vai pro meio. Sai daí. Burra. Tal. Ah, burra não entendeu. Deixa a burra, entendeu? Aí você vai com ela. Só pega os light hits. Não vai deixar pra ela, né? Pelo amor de Deus. Tá marcando perigo, Jarvan, aqui. Ó, o Jarvan marcou perigo. Ninguém no mapa. Eu vou ficar? A MF ficou. Você vai ajudar ela? Não, vou ajudar burro. Vou ajudar burro. Não vou. Você vai ajudar burro? Ah, né, cara? Então, os caras não querem perder o jogo, né? Poderia pegar isso aqui e subir. Ou posso voltar pra onde eu quero ir, entendeu? Ó, a briga começou no mid. Você vai buscar aquela briga? Lógico que não, cara. Você quer levar a torre. Se os caras começarem a briga no mid, deixar o pau comer. A menos que tenha vantagem pra você ir lá na briga, entendeu? Ah, tá num lugar bom pra você. Não, não. Se tiver num lugar bom, você vai. Se não tiver, você fica. Entendeu? Ó, agora a briga ficou boa pra gente, ó. Tá num lugar bom. Nós estamos sem útil, que é desvantagem. Mas eu vou subir por quê? Porque se eu chegar lá e a briga estiver acabando e a gente estiver na vantagem, é claro que a gente tá na desvantagem agora, eu vou entrar e vou matar todo mundo. Vou pegar o skill pra mim, entendeu? Só que aqui nós estamos na desvantagem. Então eu não quero enfrentar, não. Ó, os caras me pegaram bem aqui até. Tá vendo? O Shizal comprou essa briga minha aqui. Eu não compraria essa briga minha nunca se eu fosse Shizal. A menos que eu falasse... Pô, esse Jax tá muito forte. Não vou deixar ele morrer. Claro que não. Aí, beleza. Se o Jax estivesse muito forte, comprou a briga errada, pode acontecer, tá? Do cara forte do seu time, comprar a briga errada. Então, porque... Poxa. Aí, se você conseguir entrar, você entra, entendeu? O Shizal entrou e saiu vivo. Ó até onde ele saiu vivo. Muito bem. Jogou bem o Shizal. É isso aí, cara. Você também não vai abandonar o seu time, entendeu? O cara compra a briga errada e você pode entrar e sair e você vai, entendeu? Tranquilamente. Ó, eu tô aqui do lado do negócio já vendo aquele Shizal lá. Se ele precisar de ajuda, eu vou entrar nesse portal aqui e vou chegar lá. Por quê? Tem dois mortos do lado de lá, entendeu? Então a gente vai ter uma... A maior desvantagem seria ser o 3x2. Só que eu tô muito forte e o Shizal também tá forte. Então a gente consegue enfrentar um 3x2. Eu já tô aqui e já tô olhando lá, entendeu? Ó, você faz isso aqui, deixa só o Darius errar e vai nele. Agora, você enfrenta essa briga do Darius, você tá mais forte que ele, você troca. Só que a chance de você morrer é enorme. Por quê? Tá todo mundo vivo do lado de lá. Pra eles chegarem aqui é mais rápido. Sacou? Se eu enfrentasse essa briga, eu morri e entregava o jogo. Aí você fala, ah, morri, mas eu tô... 6 barra 0, fiquei 6 barra 1, mas você entregou o jogo, cara. Entendeu? É isso que você tem que botar na sua cabeça, que você tá entregando o jogo. É você que tá entregando o jogo. Só que, ah, é chato jogar assim. Pô, puta chato pra caralho jogar assim. Eu gosto muito mais de jogar pulando e os caras e foda-se, entendeu? Ó, o Ward ali, eu não posso fazer nada, os caras também vão me ver. A gente quer brigar de qualquer jeito, só que a gente tá sem o Ione. Tamo com a desvantagem. Só que nós estamos mais fortes, né, nesse caso. Vou esperar o Shinzal, vou ver os caras engajando. Ó, os caras engajaram. 3 no dragão, 2 embaixo. O que a gente pode fazer? Começar no Darius. Ah, os caras vão pegar o dragão, o Zeg. Foda-se, foda-se. A gente quer o quê? A gente quer ganhar a luta, nesse caso. Porque a gente já tá em desvantagem no mérito. Ó, os caras perderam o Darius, aí eles entraram na luta. Por isso dos caras. Vão morrer todo mundo, vão perder o jogo, entendeu? É só isso que você tem que estar analisando. Já vou estudar aqui, já tô tentando pular na Zaya, ó. Ó lá. Ela vai tentar puxar as penas, eu quero ficar atrás dela e todo mundo puxar em mim. Tá morto o GG. É GG anunciado, entendeu? Não é GG anunciado aqui porque tem duas torres ainda, mas se o jogo tivesse ganho, a gente só ia direto no GG lá e acabava o jogo, entendeu? Eu vou levar a torre aqui, eu não vou nos dar esse barão não, cara. O barão é bom, mas... Eu acho que dois fazem, cara. Antigamente dois faziam, não sei se dois fazem ainda. Tentando... Eu quero levar essa torre por quê? Porque se eu levar essa torre aqui no próximo que a gente fizer essa luta desse jeito aí, a gente ganha o jogo, entendeu? Tomara que dois façam. Aí, ó. Aí eu liberei aqui pra a próxima luta que a gente fizer dessa a gente ganha o jogo, entendeu? Tranquilamente. Agora eu esperei o barão ser feito, reset. Opa base, peguei meu item. Jogando tranquilo. Ó, bota pra esse jogo aqui. Cara, a melhor bota pro Jax, de longe, é o TP. Só pra você ter uma ideia. Só pra deixar claro que a melhor bota vai ser o TP aqui. Pra você poder jogar na sua soloquês e etc, etc. Mas, se você quiser fazer Zônia, é tão bom quanto quando você tá jogando mais forte. Eu tô um 8 barra 0. Eu tô muito forte. Se eu tomar um pick-off, o que vai me salvar é a Zônia, sacou? Então, ter uma Zônia vale muito a pena pra você. Agora, a melhor é o TP e não vamos discutir. Esse meta atual, T-Rex tá no meio. Você vai explitar? Não vai, né, porra? Tá de sacanagem? Tem um T-Rex no meio, nós vamos brigar com o T-Rex. Zé vacilou, tá morta. Vai exaltar a porra do Maokai? Não vai. Pode exaltar o Dario? Pode exaltar o Dario, se você quiser. Agora, o Maokai não, né? Pelo amor de Deus. Agora nós vamos entrar. O T-Rex entra na frente, bota a cara lá, você desvia do Dario, puxando o Dario, você vai direto com o Nexo. Você quer dar GG, cara. Você não quer matar ninguém. Você quer dar GG. Jogo ganho. Easy, tranquilo, sem dificuldade. É assim que você sobe de elo. A aula de subir de elo é essa. Agora, aula de fazer outras coisas, fica na live aí, você vai ver, que os próximos jogos vão ser só bagunça. Fechou? Fechou, senhores? Fechou, senhores?